Olha, é imprudente, existem várias áreas de lazer que são muito usadas pelos moradores, viu? Deixa eu voltar a falar com o Marcelo Casagrande, que está no IBC lá na cidade. Casagrande, me diz uma coisa, esse ponto que você está aí também tem atrações para quem mora na região, né? Exatamente, Jéssica. Eu fui para o lado de fora para mostrar a grandiosidade aqui do IBC. Nesse local são realizados eventos, shows, congressos, encontros de carro e também a Feira do Livro, que é muito tradicional e imprudente. Então, em alguns momentos do ano, esse local também é bastante usado. Mas aqui em Prudente existem áreas de lazer ao ar livre, que são muito gostosas, viu? Tem o Parque do Povo, que é um desses cartões postais do município, e tantos outros locais que a gente mostra agora na última reportagem da série especial sobre o Centenário de Prudente. O Centenário se comemora com histórias e lugares especiais. Um desses lugares estampa um ponto singular de Presidente Prudente e se relaciona com a natureza, o Parque do Povo. É impossível imaginar a cidade sem ele. Ah, não dá, né? É a nossa praia, né? É muito bom. É um lugar principal de Prudente, de socialização, de busca de atividade física e saúde também. O pulmão da cidade é aqui. Difícil encontrar algo mais prudentino que o Parque do Povo. Esse cinturão verde no coração da cidade é um marco do desenvolvimento. E teve gente que viu tudo isso nascer. Dona Guaraciaba viveu a infância e juventude numa casa, onde só restou esse terreno. Minha mãe conseguiu comprar um terreno aqui. E esse terreno ela comprou dando por entrada uma cabra e uma porca. Quando a família se mudou pra cá, não havia nada. E o terreno do lado de lá da Avenida 14 de Setembro se estendia até o córrego do Veado, hoje canalizado. Eu conheci in natura, sem nenhuma transformação, a forma com que a natureza nos apresentou. Era um córrego límpido, nas ornas dele tinha arranha-gato, que ninguém passava de um lado pro outro. Tinha que se criar passagens pra poder ir pro outro bairro. Da diversão das épocas passadas, o Parque do Povo, inaugurado em 1982, se firmou como a área de lazer mais procurada pelo Prudentino. Nasceu do projeto de canalizar o córrego. Isso ainda na década de 70. Passou por revitalizações e ganhou a identidade visual que tem hoje. Quem resiste a uma caminhada por aqui? Eu já também viajei pra várias cidades e a gente não acha um lugar como esse pra treinar. Ele proporciona uma qualidade de vida, né? E todo mundo tem acesso livre, porque não é nada pago, né? E a gente pode estar em contato com a natureza, tirar o estresse do dia a dia, né? O espaço democrático se transformou também em palco de manifestações e movimentos sociais de todos os tipos, com shows e ponto de encontro das famílias aos finais de semana. E os recursos naturais extrapolam os limites urbanos. A Cidade da Criança, a poucos quilômetros do centro, traz ainda mais diversão e lazer. Quase 180 hectares, dos quais 104 são de reserva de mata atlântica nativa, contemplada pelas belezas da infraestrutura do parque, recheado de atrações. Aqui é uma referência não somente regional, mas hoje a Cidade da Criança está no calendário nacional de visitação. De natureza exuberante, a fauna também chama a atenção. O hipopótamo, mesmo tímido dentro da água, enche os olhos dos turistas. É o queridinho no zoológico que tem ainda a lhama e vários outros animais. Numa volta, com um pouco de sorte, é possível ver as capivaras no lago. Os macacos e coatis são anfitriões divertidos. E dá para curtir as belezas naturais do parque aqui, de dentro do lago. O pedalinho é uma das principais atrações e foi reinaugurado recentemente. A Dete, que é coordenadora de turismo aqui do parque, está me ajudando a pedalar aqui. Vale a pena o passeio, né? É isso mesmo, vale a pena, é maravilhoso. Olha só, tem duração de 15 minutos e custa apenas R$ 5,00. Tempo suficiente aí para aproveitar e relaxar. E para completar o pacote da diversão, o visitante confere ainda o autódromo Ayrton Senna e na alta temporada é o parque aquático, o que faz o maior sucesso. 9 milhões de litros d'água garantem o refresco nos dias mais quentes. No geral, cerca de 3 mil pessoas passam pela cidade da criança por fim de semana, segundo a administração. Gente como a Ana, ela veio com a família de Álvares Machado para passar o dia numa boa. Um lugar muito bom de passear, né? De curtir com as crianças. Está em família, né? Muito bom mesmo. A criançada adora. O que você viu aí que mais chamou a atenção? Os animais, eu gosto. Quero vir mais vezes. É um recado para os pais. É privilégio desfrutar do verde e dos animais. Não faltam elogios, como o do Alain, que sempre que pode, está por aqui. A gente mora no Caiabu. Aí assim, quando é feriado, quando é assim, a gente vem sempre para cá, que é um lugar gostoso. A criança se divertir, né? Passar o final de semana também, bem bacana. Natureza que transborda e invade a rotina dos moradores. No Parque do Povo, agitado, sempre trajeto do lazer. As virtudes ecológicas da cidade da criança, em 100 anos de história, esse, sem dúvida, é um capítulo à parte que traz tranquilidade e conforto para todo tipo de visitante. E vale muito a pena, está um dia lindíssimo em Prudente nessa quinta-feira. Então quem está em casa, que é de Prudente, de toda a região, tem que aproveitar essas dicas que nós mostramos. Se você quiser rever as quatro reportagens da série especial, é só acessar nosso portal de notícias, tá, Boas? Valeu, Marcelo. Dia super gostoso, tem que aproveitar mesmo. Quero parabenizar também Prudente pelos 100 anos e toda a equipe do SBT Interior pelo ótimo trabalho que todo mundo fez desde segunda-feira. Tchau, Casa Grande. Até a próxima.